Aí, salve rapaziada, beleza? 14K aqui, tô aqui com os parceiros, até o Celo chegou aí, ó Manda um salve aí pro Maraca, lá pro pessoal do grupo Maraca Travesti Maraca Travesti Russinha aí, ó, Nino's Bike Tem bike pra vender lá, Nino? Tenho, tenho 6 bikes grandes, 26, 2, 24 2, 29 Rua Cristalina, Imperão Pires, Ouro Fino Quer o contato? Quer o contato 99711-9974-53144 Vai bloquear o celular, viu? Vai na hora, vai na hora Galera, eu tô aqui no terminal de cargas E olha como é que tá aqui, ó É, a gente veio ver o Celo aí, faz tempo que a gente não vê ele Olha como é que tá o Celo aqui Tá com mais barriga e menos bunda? Mais barriga e com menos bunda Com menos bunda, tá certo Aí, ó, tá o Marcelinho aí, ó Tem um canal no YouTube também, né, Marcelinho? Fala aí, rapaziada, Marcelo 011, hein? Marcelo 011 é de pipa também, né, Marcelinho? É de pipa, é de pipa Aí, fechou aí, galera Se vocês querem dar uma força lá pro Marcelinho lá, ó Sempre tá postando vídeo lá no canal, né, Marcelinho? Ó, 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 ó É só aquele Instagram lá, 14 carros sem pipeta Como é que é? 14 carros sem pipeta Pra seguir no Instagram Fechou, é nóis É, segue também no Instagram lá, Ninos Bike Ninos Bike? Lá no Instagram lá também Fechou Tem que ter, tá? Tem que ter, tá? Tem que ter, tá? Tem que ter, tá? É, tá? Vou ver se eu consigo pegar algum rel aqui, galera Mas vai ser meio difícil Ó, o Marcelinho, aquele ali, ó Aquele azul ali, ó Descendo na linha do branco Vai, Marcelinho, faz alguma coisa aí pra nós ver Passa debaixo desse branco aí No preto, vai, Marcelinho Eu não sei mesmo, Marcelinho Ele tá te encerrando, Marcelinho Se ele voltar, você puxa Vai, Marcelinho Cabrestou, Marcelinho? Aí, traz agora, Marcelinho Fatiado? Valeu, Marcelinho Pelo menos representou no vídeo Ainda pegou, ficou top ainda Não tem vento, galera Tá, osso Nada de vento Aqui é pra quem gosta de cortar o dedo Esse horário aqui, ó Porque o dedo vai pro saco Não vai, Rocinho? Cortar o dedo e ficar musculoso Só de um lado, só aqui, ó Aqui, galera, ó Mostrar o canal do YouTube do Marcelinho aí Aqui, ó Marcelo 011 Dá uma força aí, galera Ele tá começando agora No canal de pipa aí, mas Então, tá começando agora É assim mesmo Vai devagarzinho Que uma hora cresce Não tenha pressa não Faz, que é um bagulho que você gosta Faz com amor e carinho E pau no gato Eu não erro, sim É só não parar de postar Já tem mil e anos que a gente posta Aí, quando eu comecei a postar vídeo Os caras, ó Quem acompanha das antigas O canal aí, ó O russo era desse tamanzinho Catarrento Era, sério Pequenininho Aí, como é que o moleque tá aí hoje, ó É bonito, formado Cortando pipa pra caramba, tá, Roussinha? Foi, tô só, eu tive 22 Quanto? É, nós vemos os vídeos aí Era 15? Eu falei 22 Não, era 15 Agora já é 22 Tem 22 anos já? Não, 22 pipa, pô Não, hoje você tá com quantos anos, Roussinha? Hoje 26 anos Quando a gente começou a gente tinha uns 11 11, 12 Não, aí tá Não faz tempo, ó Quer comer alguma coisa, Roussinha? Comer um pastel na Romali, pás Caldo de cana Não, um russo Um russo Ninos Bike não Ninos Bike não Deixa eu ver se eu consigo pegar mais uns rel aqui, galera Chega de papo Não, não, eu vou sair Os caras querem pegar na rabiola do Ninos Bike Não, Roberto, você perdeu o peixinho, mano Era pra lá que tá cortando igual, não Olha lá, Russo Peixinho do Brasil, Russo Olha lá, Russo Cortou o amarelo, só passou Olha lá, Roberto Dois peixinhos, ninguém falou nada Não, hoje tá meio pique festival aqui, Russo Pior que não, não trouxe peixinho Eu não trouxe peixinho, não trouxe peixinho, não Só trouxe pipa Esse preto e amarelo aqui, galera Tá ligando uns aqui do lado aqui também Tem esse aqui, ó, bonito Olha esse azul Moreira de gato Que, é o Marcelinho? Desce, 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 clava nele Eu acho que pegou, Marcelinho Depois você assiste lá Pegou esse relo do azul aí Aí, galera, além de o cara ter canal no YouTube Além de o cara ter canal no YouTube O cara solta bem Cortou, foi lá e aparou Mas você viu por que ele não cortou, né, Russo? Porque ele não afrouxou a linha Você viu que ele continuou tenteando Ele tenteou, arretou e puxou Aprende, Russo, aprende E aí, Marcelinho Esse foi relo da hora, hein Aí, ó, pipa do Marcelinho Comprou, cortou o pipa dos caras Aí sim, representou, caramba Já ganhei o pipa roto Você pegou esse aí, Nino? Nino's bike? Lá, tamo, junta aqui, Nino's bike Ó, Geraldo relo Parceiro Geraldo relo Vou enrolar Nino's bike Eu guardo esse aí que eu vou Talvez eu vou tirar o modelo dele Nino's bike Valeu, Nino's bike Cadê o Marcelinho? Vai, Marcelinho, cadê? Com qual linha que você tá soltando, Marcelinho? Mano, eu nem sou... É linha... É áspera, é lisa, como é que é? Ah, mano, é meio termo Meio termo E é linha 4 Linha 4, né? Linha 4, né? Linha 4, meio termo, galera Ó, vamos ver se eu pego aqui pra vocês É boa, linha boa Ó Corta muito o dedo? Tá bom Tá botando na mão ainda Tá boa, tá boa a linha Tá bem passadinha Vou colocar outro agora Vou colocar outro não, né? Porque o pai não perdeu Não, é, não perdeu ainda Só mantém sempre a linha esticada Que você vai cortar tudo, cara Não tem, tem Esticou a linha, já era Já era, pô Pipa seu é grande? Deixa eu olhar no parceiro Elias Show ali E aí, parceiro Elias Show Salve, salve aí, ó Que linha é essa aí, meu parceiro? Se liga aí, né Linha 4? Linha 4, irmão Muito bonita essa linha também Linha Áspera? Áspera Se liga Teu corte rápido, hein? Opa, essa daí é? 3 passadas Meio termo E essa aqui é quantas passadas? Tá parecendo linha Veracruz Essa minha aqui? Chuta aí, chuta aí quantas passadas Aqui tem umas 2, 3 passadas aqui Duas? Tá na hora, mano Tá bom Vou filmar a pipa aqui Que agora Costar aqui no Rus E aí, Rus Como é que tá aí? Tô esperando pra gente chegar, né? Porque quero cortar meus dedos, mas não Eu vou filmar os caras aqui no réu Eu, mas que depois eu filmo o bairro Meu dedo do pai já tá muito machucado Nossa, ó Vou te apertar até quem dá rápido O ônibus Aí Do outro lado ali Amarelo, preto Tem bastante, mas o povo não tá tirando o réu Porque o vento tá fraco, galera Muito fraco Olha só pipão aqui no terminal Olha esse aqui Esse é bonito esse pipa aqui Deixa eu pegar um zoom aqui Acho que é folha comprada, né? Preto e branco aí, ó Com esse aqui que tá ligando agora? O chão danado, isso aí é louco Como é que na Vila dá bom? Se for isso aí, Rus Olha como é que tá de pipa aí, galera Abaixa a raia aí Quer soltar a raia? Vai pra Xepa Esses caras metem louco Ninguém fala nada Aí se ela de manhãzinha Eu não erguei Esses caras vinham xingar É que hoje tá pique festival Que você não tá vendo? Tá muito pique pequeno Mostra essa raia aí, caralho Olha essa sua voz Vem, galera Não pode erguer raia É só pipão, pô Todo mundo Filma, filma, filma Olha aquele aí, Roberto Aquele cruzinho ali é louco, hein Nossa, eu sei fazer um daquele ali, Rus Tá, pomba, aquele é bonito aí pra guardar na parede Olha aqui o pescoço daquele ali também de baixo Guardar na parede, Rus Topinho Só penso em guardar na parede também Olha lá, soltaram um balãozinho ali, galera Olha aí Olha lá, reto lá Eita Carapitão Juntado dois ao outro de ar lá Baixa a raia Se não pudesse eu ia lá estourar Baixa a raia e tá aí ganhando peixinho Não adianta nada 50, hein, Roberto E nos bikes aí, é ganho? Ó, Nino Esses caras que tá aqui do nosso lado É tudo no nosso time, viu? É, faz o seu amor, viu? Pelo amor de Deus Seu Nino, ó Vou ser sincero pra você E aí, Marcelino A última vez que eu soltei com o Nino Ele me cortou na mão duas vezes Mas tava soltando ontem Só atrapalhar relo E ainda solta pra soltar peixinho, meu Todo mundo com pipão Ah, não dá Não dá A gente fica bravo com uma coisa dessas É, Marcelino, não chora Não, não, não chora, velho Não chora, você tá ligado já Nossa, Pai Pera aí Nossa, foi muito verdade E aí, Nino, pai, cadê? Vou começar aqui os meninos Vai dar um zero, vai começar os... Leva ali um, sei lá, não Levo nada Não, mas eu vou levar pra você Até na pista lá, só, pô Levo nada Só até ali Não, você não tá andando parado Cadê, Marcelino? Vai, leva, vai lá Calma, calma Tem bastante pipa, galera Eu vou dar um zoom aqui Pra ver se pega aqui Pega aí, Roberto, grandão Não tem muito grandão Os caras parece que saiu fora, ó Cadê? Cadê esse cara tá chegando com as peixinhas? Os menorzinhos Vem, troca ele ali, Roberto Olha esse aqui, laranja e preto aqui Bonito aquela folha ali, hein? Rosa na volta ali Ali, Roberto Melhor aquele bolozinho Essa linha ali é o parceiro que faz Essa linha Onde? Não, um outro parceiro ali Depois eu falo aqui Vento querendo mudar, Rosa Menino os bikes ali, galera Solta um lapizinho aí Desse do Brasil Pode soltar Sete voltas de rabiola Tem essa rabiola? Não Os caras tem rabiola aí Cadê aquela rabiola lá? Sete voltas Olha lá, Rosa Tudo de plástico Solarzão Olha a sacola azul De lixo, tá ligado? Olha a sacola azul Olha a sacola azul da hora Os caras não amarram pipa Amarram a linha só Pra não É São Paulo, galera Aqui o Terminal de cargas Guarulhão Olha, o pipa que eu gostei Foi esse aqui, galera Vou ali pedir pro cara ali Tira, não rola na minha carretilha Os caras não amarram nenhum pezinho no balão Por isso que pode Olha o tamanho da raia O peixão tá muito menor O problema é que Tô achando que se tivesse vento Tá cheio de pequenininho no alto, hein, mano Ah, Rosa Aquele pipa ali pro cara tá na mão ali, ó Corinthians ali, ó Laranja e preta Da hora, hein A outra também, de bicão É, pô, CP CP, né, Corinthians? Ok É o símbolo da Corinthians das Antiga CP é... Cortou certinho Pegou certinho Os relos que estavam aqui pertinho Mas não vai não, o vento tá uma bosta Ó, eu lembro desse pipa aí antigo, hein, mano Lembra dele? Da época passada Época passada Esse pipa tava no alto Tava guardado lá na parte Não, vou levar pro terminal E você fala que é só eu que choca pipa Não, não dá, não dá Não dá Chega a ser chato Vai tirar real só os peixinhos Pegando a rabiola Já cortaram a minha rabiola ali Um pedaço, viu? Mas é só a brisinha Só a sua brisinha Ah, não, não Ali eu... E ali se demorou Ficou trinca do chão Já afunda mesmo Sabe quando que vai cair isso aí, Rus? Aquele balão solar ali Só quando eu sou o... Baixar Tô falando Você não era aí nos bikes? É, pô Não é porque ele é solar Ele dura no alto Mas tem uma hora que ele... Ele para Ele cai Nada Nada, né? Foi lá e ficou um pouquinho lá Não, chepamos sim, Roberto Chepamos um... Um peixinho vermelho? Um peixinho vermelho foi chepado Ah, e outro que caiu no fio Eu cortei só Não tava tendo relo? Porque era sete e meia É, lotaram Tinha uns cinquenta caras É, ele Cruz Foi embora já também? Não, tá aí, tá aí E vocês viu? Não, foi no grupo Ah, você mandou ali nos bikes? Não, mas no nosso grupo No morro, na vila Ah tá, fechou Só o balão Um balãozinho subindo ali Ó, mexeriquinha Ó, o outro Tá caindo uma pedra Como tá, Marcelino? O outro, ó O outro já tá caindo ali nos bikes Olha lá, ó Agora o preto e azul não caem não Tá caindo por causa do vento Não, o outro lá caindo Porque a tocha já apagou já Não, tem aquele lá caindo lá Vamos, João Cadê, Russo? Sete voltas, viu, Russo? Não pipa Já fica bom Ferro velho, mano Acho que é ali, ó Esse lado aqui, ó Acho que é ali no final Ali que eu lembro que eu passei Acho que é ali Ferro velho, acho que é ali, ó Certeza que eu fui naquela rua ali Uma vez ali Tinha um cara pegando um monte de pipa ali dentro E ele não podia entrar Porque pra cá não tenho visto, não Mas ele parou, né Ele deixou pro outro rapaz lá Com o amigo dele lá E tá só na moto Cadê, Russo? Vai, vai Sem vento Corta os dedos aí, né Quero ver qual você cortou os dedos Então quando o Russo for soltar Eu vou gravar o vídeo, então É nóis Deixa o like aí, galera E Ninos Bike, segue lá